Nesta semana a gente inicia a segunda etapa da imunização e mais dois grupos vão poder vacinar, viu? Por enquanto pouquíssimas pessoas receberam a dose da vacina aqui em Três Lagoas. Em quase um mês da campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza, Três Lagoas só conseguiu imunizar 12,3% dos moradores pertencentes aos grupos prioritários. A meta até o final da ação, que se encerra em 9 de julho, é de vacinar 39.855 pessoas contra dois tipos do vírus influenza A, o H1N1 e o H3N2, e também contra uma cepa do vírus influenza B. Nesta primeira fase da campanha, a previsão seria de atender 15.382 pessoas. Só que até o final da semana, somente 4.908 moradores foram vacinados. O público com maior cobertura vacinal é o de crianças, que tem entre seis meses e seis anos de idade, seguido por trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e indígenas. Os dados são preocupantes, principalmente por conta dessa época do ano, segundo a secretária adjunta de saúde, Cristiane Maimone. Estamos em época de síndrome respiratória aguda grave alta. Então, vários vírus estão circulando. Então, nós precisamos, com essa baixa de temperatura, nos prevenir ainda mais. Então, fique em casa, se proteja. Não se exponha aos riscos. A campanha de vacinação contra a gripe influenza coincide com a imunização contra a Covid-19. O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas vacinas ao mesmo tempo. A orientação é priorizar a vacina contra o novo coronavírus. E daí que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem essa vacina e depois a imunização contra a gripe influenza, obedecendo o intervalo de, no mínimo, duas semanas. A orientação até agora que a gente vem recebendo de informes técnicos do Ministério é que a vacina do coronavírus não pode ser feita com outra. Então, tem que ter um intervalo de 14 dias entre outras vacinas. Neste caso, inclui-se também a da gripe. Então, o mesmo público eleito não pode receber as duas ao mesmo tempo. Tem que ter pelo menos 14 dias de intervalo. Para essa etapa, o município havia recebido, em abril, 4.430 doses para iniciar a campanha. Um novo lote deve ser enviado nesta semana para iniciar a segunda etapa da vacinação. De hoje até o dia 8 de junho, o imunizante fica liberado aos idosos com mais de 60 anos e para os professores.